Fala pessoal, boa noite pra vocês, pra quem tá chegando aí Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre acordes tétrades e sobre inversões tétrades E eu vou mostrar um pouquinho como eu uso isso nas músicas Voltado pra esse bichinho aqui que eu amo, violão Né? Bem legal Então, se você tiver alguma dúvida, alguma ideia aí, você vai mandando aí pra gente, tá? Fala Jonathan, meu amigo, quanto tempo hein? Quanto tempo! Toninho Horta Ô cara, Toninho Horta, bom demais Ó cara, vou ficar te devendo, Toninho Tem aquela, né? Beijo Partido, né? É, Beijo Partido Nossa, eu estudei essa música há muito tempo Ela é do Toninho e do... O Milton cantou ela, né? Eu não faço fé Eu não lembro direito dessa música, mas Beijo Partido, galera Pesquisa aí, muito massa essa música Pesquisa aí, muito massa essa música Não lembro mais Mas Toninho, né cara? Toninho é uma referência assim Pô cara, tô com saudade de ser demais Manda um abraço aí pra Marissa, pra turma Ah, tem uma parte dessa Beijo Partido Lá no final, né? Lá no final, né? É massa demais esse finalzinho aqui. Mas eu lembro só umas partes. Deile, fala meu amigo, quanto tempo? Mentira, Deile eu já vi tem pouco tempo. Romulo, tamo aí. Pô, Didio, depois nós temos que marcar te fazer um negócio. Galera, nessa live eu quero trocar uma ideia com vocês. Vai chamando a turma aí sobre acordes tétrades e inversões de acordes. Inversões tétrades, qual é a forma e como tocar esses acordes. Quem ainda não tá no meu grupo VIP de violão, pra gente estudar harmonia, tem um link na minha bio. Você pode clicar lá e entrar e participar. Inclusive lá eu já tenho dados várias coisas, lives anteriores. Eu tô aqui gravando a live aqui no Zoom, tá? Pra você ter essa live aí com uma qualidade melhor lá no Zoom. O microfone tá aqui, tá? Vou subir ela para o YouTube e vou disponibilizar lá. Beleza? Beleza? Beleza, galera! Agora que a gente já deu uma esquentada aqui, já passou aí alguns minutinhos, a gente vai fazer... começar a nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho sobre acordes tétrales? Acordes tétrales, olha só, é aquele acorde que é formado por quatro notas, tá? Então eu tenho quatro notas empilhadas em terças. Gabriela, fala, Gabriela! Como é que tá aí no passeio? Tá top! Bom demais! Obrigado aí pela presença. Pedro, Rosângela, bom demais! Boa noite pra todos vocês aí, tá? Então vamos lá! Acordes tétrales. Acordes tétrales são acordes formados por quatro notas com empilhamento de terças, tá? Então nós temos aqui acorde maior com sétima maior. Acorde maior com sétima menor. Nós temos acorde menor com sétima menor. Acorde meio diminuto, que seria o menor com sétima menor e quinta diminuta. Esse é o acorde meio diminuto, né? E temos o acorde diminuto completo, que é o diminuto que tem a... A sétima diminuta. Então ele tem terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, tá? Que é esse acorde aqui. Que inclusive a gente pode fazer uma aula depois, uma live, só falando de acordes diminutos, que é muita coisa legal. Tem muita coisa bacana que dá pra gente falar sobre ele, tá? Legal, né? Então esses são, né? Essas são as tétrales aí. Tem outras também, exemplo. Sétima maior com quinta aumentada, mas aí tá dentro da classe das sétimas, né? Sétima maior. E aí vai. Sétima menor também, quinta aumentada. Todos esses desenhos aqui e o conteúdo dessa aula. Tanto o vídeo gravado aqui na outra câmera. E o PDF dessa aula vai estar lá no meu grupo VIP do WhatsApp. Gratuito. Esse material bacana pra vocês é gratuito. Clica no link aí na minha bio depois no final da live e vai lá pro grupo, tá? Beleza. Então nós temos esse tipo de acorde aqui. O acorde tétrales, o acorde no seu estado fundamental, é quando você tem um acorde que ele começa, né? Um, fundamental, né? Depois três, cinco e sete, tá? No violão acontece também uma coisa. Às vezes eu tenho a nota um, né? A tônica. A fundamental. E às vezes a próxima nota não é a terça, mas a quinta, tá? Depois vem geralmente a sétima e depois a terça. Então, o estado fundamental, ele pode, ainda mais no violão, mesmo que você modifique ali da terça pra lá, ainda não é inversão, porque a nota mais grave é a nota um, tá? A nota mais grave é a nota um. Então, sempre quando a nota um, a nota fundamental, estiver como a nota mais grave, né? Você tem um acorde no seu estado fundamental. Então, é isso. Agora vamos falar sobre inversão. A primeira inversão de um acorde é quando eu coloco a terça desse acorde com uma nota mais grave. Exemplo. Vamos pegar em dó. Dó, mi, sol e si. Dó, mi, sol, si. Então, eu tenho aqui, ó. Dó, mi, sol, si. Tá? A nota dó é a nota mais grave. Só que, agora, eu vou pegar a terça desse acorde, que é a nota mi, e vou colocar como uma nota mais grave, tá? Então, em vez de eu ter aqui, dó, mi, sol, si, eu vou ter mi, né? Sol, si e dó. Eu vou ter essas notas. Então, eu vou colocar essa nota no grave, tá? Então, eu posso fazer um exemplo aqui, ó. Olha só. Esse modelinho aqui, ó. Tá? Porque aí eu vou ter mi, como a nota mais grave. Depois eu vou ter si, dó e sol. Esse desenho de acorde é muito bonito, gente. É muito bonito, ó. Aqui, pra vocês, aqui, ó. Da outra câmera, ó. Aqui, ó. Né? Claro que eu tô fazendo em inversão tetras, tá? Inversão tetras. Se fosse em inversão tríade, seria um dó com mi aqui, ó. Tá? Inversão tríade. Boa noite pra quem tá chegando. Camille, Liliane, Hélio, Isabelle. Boa noite. Valeu aí pela presença, tá? Beleza. Então, ó. Primeira inversão. Grava isso. Quero que você saia daqui dessa aula. Lembrando disso. A primeira inversão de um acorde é quando a terça, a terceira dele, está no baixo. Então, se eu tenho dó com sétipa maior, a terça, no caso, é mi. Então, a nota mi vai ser a nota mais grave desse acorde, que vai resultar nesse desenhozinho aqui, que é bem legal. Então, se eu tô lá na música aqui, ó. Eu posso vir e ir. Fica muito bonito, né? Um outro modelo, que é a segunda inversão, né? Que aí você vai seguindo. O estado fundamental é quando a nota um tá com uma nota mais grave. A primeira inversão de um acorde é quando a terça está no baixo, está com uma nota mais grave. No caso aqui de dó e mi. E agora, a próxima inversão, que é a segunda inversão, é quando a quinta está no baixo. Quando a quinta está no baixo. Quem que é a quinta do dó? Responde aí, ó. Quem que é a quinta do dó? Dó, mi, sol. Então, o sol vai ser a nota mais grave desse acorde, ó. Aqui no caso, dó, tríade, né? Dó. Com sol. E eu posso fazer essa inversão aqui, ó. De uma forma bem simples, ó. Sol, dó. Aqui, ó. Sol, dó, mi e si. Fica muito massa, né? Fica bem legal aqui, ó. Aqui, pra vocês que estão vendo aqui na live. Tá? Bacana demais. Então, eu tenho um modelo de acorde aqui, ó. Tó com sétimo maior. Eu tenho uma inversão partindo da terça. E tenho uma inversão partindo da quinta. Isso aqui me possibilita fazer movimentos, ó. Né? E você pode substituir, quando você estiver tocando uma música e você toca o dó com sétimo maior, você pode trocar por uma inversão, né? Ou colocar os dois, igual eu fiz aqui. Olha que lindo isso. Que massa, né, ó. Isso aqui fica muito legal, gente. Então, você pode dar uma brincada, assim, com os acordes tétrales, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. Primeira. Acorde 1. Que é quando você está no seu estado fundamental, tá? Então, você tem ali primeira, terça e quinta e sétima, tá? A gente está pensando em acordes tétrales de hoje. Primeira, terça e quinta e sétima. Então, quando a nota 1 está no grave, está no baixo, é acorde no seu estado fundamental. A primeira inversão é quando o baixo está na terça. Quando o acorde está com a terça no baixo, tá bom? Então, você tem o acorde ali com a terça no baixo. Isso é a primeira inversão. E como que isso aparece no acorde, na cifra? Exemplo, dó. Então, seria o dó barra mi. Dó dando ênfase no mi com uma nota mais grave. Beleza. Segunda inversão é quando o acorde está com a quinta no baixo, tá? Acorde com a quinta no baixo. Exemplo, dó com sol. Então, dó, né? O C barra sol, tá bom? Dó barra sol. Dó com sol. Se for tétrade... Isso aqui te permite um movimento bem interessante. Fica bem bacana. Tá certo? E eu fiz um vídeo o ano passado tocando uma música que se chama Dindy, do Tom Jobim. E essa música está em dó maior. Ela começa com os acordes. Dó com sete para maior. E si bemol com sete para maior. Então, a música começa assim, né? Que é a parte cantada também. Depois vai. E volta. Então, dó com sete para maior. Si bemol com sete para maior. Depois ele vai para uma outra coisa. Ele vai para um tom passageiro. Aqui, ó. Lá com sete para maior. É bem que ele muda de tom quase aqui. Fá sustenido menor com sete para. Si bemol com sete para maior. Si bemol com sete para 9. E mi com sete, mano. E depois faz um treze. B treze aqui, ó. Tá? Beleza. Então, aí eu ia gravar essa música. Falei, cara, eu vou colocar um arranjo aqui. E aí, o que eu fiz? Peguei o dó com sete para maior. E é exatamente isso aqui que eu quero ensinar para você nessa aula. Além do conteúdo para você aprender sobre o que é inversão de acordes tétrades. Eu quero te mostrar como você aplicar. Então, eu estou aqui na música. Minha música está tocando o dó com sete para maior. Aí, eu vou, coloquei esse acorde. A inversão dele. Tá? Para quê? Para dar movimento. E aí, eu criei um arranjo. Fiz isso aqui, ó. Puxei uma nona. Que está aqui, ó. Casa 3. Né? Do 9 indo para a terça. Aqui é a mesma coisa de ir do 2 para o 3. Dois para o 3. E a quinta, né? Então, eu fiz. Depois, eu fiz a mesma coisa na inversão. Aqui, você tem a inversão tétrade. E eu puxei aqui, ó. Da sexta para a sétima. Então, tá, ó. Olha só, gente. Que legal esse aqui. Desculpa. De novo. E eu poderia fazer mais ritmado também, né? Então, assim. A inversão, ela vai te possibilitar se movimentar de um acorde para o outro ali, né? Dentro. Na verdade, desculpa. Você vai se movimentar as vozes do acorde, né? Você está no mesmo acorde e você tem um movimento de vozes. Isso é bem legal. Agora, vamos pensar também que o quê? A gente tem duas aplicações aqui para inversões. Porque quando a gente fala inversões, inversão de acorde, inversão de baixo, você tem duas formas de você aplicar. Você pode pensar somente em movimento, tá? Igual que eu estou aqui, ó. Digamos que eu estou tocando com a banda. Tem o baixista, tem o tecladista, né? Que vão tocar os graves ali também. Então, eu posso aplicar da seguinte forma. Tanto no violão quanto na guitarra. Eu posso aplicar de uma forma que só dê movimento. Só dê movimento. Exemplo, eu toco o dó e aí eu vou para o agudo e faço a inversão. Então, eu estou só dando movimento para o acorde. Porque o baixo, o instrumento baixo, ele está tocando a nota mais grave. Então, isso aqui não vai soar como inversão. Eu vou estar só dando movimento. Eu vou estar só dando movimento ali para o meu acorde. Então, você pode pensar que o baixo está aqui no dó e você fica movimentando com o seu tecladista faz muito isso. Você tem aqui o baixo em uma nota e você vai se movimentando as vozes do acorde ali usando inversões. Eu gosto de começar a estudar inversões no violão na corda ré. Então, você tem aqui ó, dó com sétimo maior com baixo em Mi. Dó com sétimo maior com baixo em Sol. Dó com sétimo maior com baixo em Si. E dó com sétimo maior. E aí você começa a treinar aqui. Tem a outra forma de aplicar que é a forma natural. que é você usar a inversão do baixo para modificar a sonoridade da música. Por exemplo, eu estou aqui tocando o dó. Aí eu toco o dó com o Mi. Ou seja, o acorde invertido ele vai servir para você aproximar um acorde do outro. Exemplo, eu estou tocando dó e depois eu vou ir para o acorde de Fá. Mas aí, dó para o Fá, você tem um salto ali, né? Você tem um salto até você chegar no Fá. Ou você tem um salto ali, tá? O que a inversão faz? Ela vai aproximar um acorde do outro. Porque o dó está um pouco distante do Fá. Mas dó com o Mi o Mi está meio tom do Fá. Então fica bem próximo ali para você poder pegar isso, né? Então aqui ó. Dó Então o dó com o Mi ele mudou a sonoridade do dó só que não mudou a função dele ele continua sendo o dó maior. Mas a sonoridade muda, né? A sonoridade mudou. Esse aqui é bem usado, né? Em músicas. Assim também, ó. Isso é bem bacana. Então eu usei Dó Sol com Si Esse aqui é bem usado, né? Sol com Si Tá vendo? O Sol com Si ele dá uma sonoridade diferente, ó. Esse é Sol, né? Sol Agora usando o Sol com Si, ó. Sentiu? A diferença, ó. Agora usando o Sol com Si Tá vendo como é que muda? Então assim, a inversão, né? Então no caso aqui a banda toda vai estar fazendo esse movimento aqui do baixo, né? A mão esquerda do teclado o baixista, né? Principalmente o baixista vai estar fazendo isso. Então eu quero que você saia daqui dessa aula sacando isso sobre o que que é inversão de acordes, tá? E se você não ainda tá no meu grupo VIP tá? Pra você estudar violão harmonia funcional tem um link lá na bio, tá? Clica lá que você vai entrar direto lá no grupo, tá? E eu tô gravando essa live aqui com uma outra câmera com áudio bem bacana pra que você consiga assistir ela depois eu vou subir para o YouTube e você vai conseguir conferir depois lá beleza? E tem um material em PDF pra você poder aprender todos esses acordes aqui que eu tô tocando aqui hoje, tá? E muito mais a gente vai fazer as lives de 15 em 15 dias tá bom? E se você tem vontade de aprender alguma coisa sobre música me fala aqui na live me fala lá no grupo tá bom? Entre em contato comigo participa lá porque aí quem postar os temas lá pra mim eu vou trazer esses temas aqui para as lives tá bom? Bacana demais eu vou fazer lives também com a guitarra tá? Então vai ser voltado para o violão e a guitarra também deixa eu só afinar de novo aqui rapidinho o meu violão tá afinado meio tom abaixo tá? Então aí você não esquente a cabeça com o som ele tá afinado meio tom abaixo mas aí você pode treinar no seu aí tranquilamente beleza? Então olha só primeira inversão com a terça no baixo segunda inversão com a quinta no baixo e agora vamos para a terceira inversão que é com a sétima no baixo então tem aqui dó dó com mi dó com sétima maior com baixo em mi dó com sétima maior com baixo em com baixo em sol que é com baixo na quinta e dó com sétima maior com baixo em si então tem que dó baixo no si baixo na sétima maior esse acorde acorde maior com sétima maior com baixo na sétima maior ele ele não é um acorde tão comum de se ver por aí aparece exemplo tem uma música também que eu gravei que é cais do milton que ele tem esse acorde que é fá com sétima maior no baixo olha o som dele fica tenso né agora já a inversão com a sétima menor que continua sendo terceira inversão é bem mais comum de se ver exemplo dó com baixo em si bemol conhece? e aí vai essa aqui é a Águas Águas de Março do Tom Jobim né então você tem aqui ó dó né e o baixo é em si bemol isso aqui é bem usado né até em músicas pop né isso aqui é bem usado né você tá aqui né então dó aí ré com baixo em dó si menor si menor si menor isso aqui é lanterna dos afogados para lamas então isso aqui você vê bastante até na música pop também não só no MPB e tal né já a sétima maior é porque é um som bem diferente assim então você não vê muito assim você não vê muito todo dia você vê uma música com isso né um pouco diferente tá bom é mas para você fazer movimento né para você fazer algum tipo de movimento já rola mais né porque aí você você já sai daquela esfera de você você tá invertendo baixo da música não é isso né então você tem ali o baixão em dó e aqui você faz os movimentos então aquela nota que seria uma nota talvez um pouco estranha ela tá numa região que ela não ela não conflita tá deu pra sacar estado fundamental acorde quando tem a fundamental né a tônica no baixo primeira inversão quando você está com a terça no baixo segunda inversão quando você está com a quinta no baixo e terceira inversão quando você está com a sétima no baixo sétima maior ou sétima menor também então aqui ó dó com sétima maior e aí você tem baixo na quinta baixo na terça então vou propor um exercício aqui pra você poder fazer tá aqui ó dó com sétima maior e aí você vai trocar pra dó com sétima maior com baixo em bi volta pro dó com sétima maior faz o dó com sétima maior com baixo em sol e aí você vai ter esse movimento fica bem legal né dó com sétima maior sétima maior com baixo em mi pra você ter movimento aqui ó depois com baixo em sol e você pode fazer também partindo desse desse dó aqui né e aí você faz fica bem legal dó com sétima maior inversão dele aqui né na sétima estado fundamental mi quinta fala Augusto meu amigo quanto tempo hein prazer ter você aqui valeu demais meu amigo valeu demais tô aqui falando um pouquinho sobre inversões tétides aqui gravando material aqui então é isso galera você pode ter sonoridades diferentes bem legais aqui pensando em inversões tétides aqui no violão eu aconselho a estudar primeiro as inversões na corda ré porque aí você tem essa mobilidade aqui né ó esse acorde não é um acorde muito fácil de fazer por quê? porque aí quando você pular pra corda lá você vai ter outros modelos dos mesmos acordes tá então treina primeiro ó pensa num acorde e vem se movimentando beleza agora eu vou treinar na corda lá eu pego o acorde e vem se movimentando vem fazendo a sacada aqui né beleza todos esses desenhos estão lá está na tablatura que eu vou mandar ir na tablatura e partitura e vem com bloquinho também lá no grupo VIP do whatsapp tá beleza então você pode treinar corda por corda né treina primeiro na corda ré experimenta tal pensa num acorde movimento aqui tal depois você pode pegar vou propor um outro exercício você pegar uma uma sequência de acordes começa com dois acordes né e você mudar de acordes usando as inversões também exemplo dó e fá então aqui dó e fá já estão próximos agora eu posso pegar dó e fá partindo daqui ó eu posso pegar o fá aqui pra trás né olha só que bonito isso ó ou ó mesmo dó dó com sétimo maior fá com sétimo maior mesmo os acordes em outro lugar então você pode fazer dó com mi ó fá os mesmos acordes os mesmos acordes dó fica bem massa né isso aqui fica bem legal eu tô tocando dois acordes só olha só quantas sonoridades você tem aqui tá então quando você fala assim ah eu tenho só dois acordes na minha música essa música é paia essa música é ruim e tal cara depende muito do que você considera paia porque se você tiver materiais legais na mão tiver musicalidade pra você colocar na roda vai ficar legal tá então se eu tenho uma música aqui ó falar simples né beleza e se eu e se eu tocar assim né e se eu quiser tocar mais nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música Não ficou mais interessante? Eu estou usando as inversões Então com essa aula eu quero que você experimente um pouco disso Propus já aqui alguns exercícios E ensinei a parte teórica para vocês Primeira inversão com a terça no baixo Segunda inversão com a quinta no baixo E terceira inversão com a sétima no baixo Se você gravar isso aqui com essa aula Já é um bom avanço E para você que toca violão ou guitarra Você pode experimentar essas ideias que eu fiz aqui E fica bem bacana De 15 em 15 dias a gente vai ter esse nosso encontro aqui E eu vou gravar essa aula para os alunos que estão no grupo VIP do WhatsApp Então se você está vendo aqui a live Se você está aqui no Instagram também E ainda não está lá no grupo VIP e quer aprender mais sobre violão Harmonia funcional Guitarra também Que a gente vai falar sobre vários temas aqui Nas lives Você pode sugerir temas lá das coisas que você gostaria de aprender 100% gratuito Clica lá no link lá na bio E vem para o grupo Essa live já está sendo gravada Vai para o YouTube Vai para o privado Eu vou mandar lá para vocês Com material em PDF Então vai dar para fazer bastante coisa legal Eu vou ficando por aqui Obrigado aí para quem entrou depois Marcos, meu grande amigo Marcos, eu tenho uma notícia boa demais para nós Da banda Fechei uma coisa bem bacana hoje Obrigado Arthur, Manuela Letícia aí que chegou agora Obrigado demais A gente vai encerrar aqui a nossa live A nossa aula de hoje Obrigado aí para todo mundo que participou E é isso aí então Fica aqui a minha aula sobre acordes, tétrides e inversão de acordes Até a próxima live E aguardo a sugestão de vocês aí Para as próximas lives E os temas aí que você gostaria de aprender Tamo junto Valeu demais Até a próxima Deixa eu encerrar aqui E... Tchau 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 Tchau